Minha gente, eu vou gravar aqui um novo vídeo pra botar no meu canal no YouTube, e aí é o seguinte eu vou dizer aqui a vocês vocês quiserem me assistir vocês pesquisam no YouTube Cacau Comum foi no YouTube, Cacau Comum ou escrevendo ou falando aí eu apareço, se vocês procurarem dia a dia no campo quem tá mais avançado é quem o YouTube vai indicar então eu não apareço, já tentaram tanta gente aqui, o que que eu faço pra gente, vocês dizem que tem canal dizem que é dia a dia no campo e eu tento e não encontro, não encontra não adianta procurar dia a dia no campo e não encontra agora, você vai no YouTube e pesquisa, Cacau Comum, eu apareço no primeiro lugar, entendeu? não tem erro não, isso é o que eu peço a vocês que é muitos clientes, muitos seguidores que querem me seguir e não tava conseguindo, e aí depois que eu falei isso, aí o pessoal conseguiu começou a me encontrar tranquilo pra me pesquisar, Cacau Comum no YouTube que eu tô lá, mas eu vou falar hoje aqui o seguinte é sobre alimentação pra os pássaros aqui ó, eu planto o mamão consorciado com o Cacau que serve pra os dois o adubo que eu jogo serve pra os dois vocês tão vendo aqui ó tá adubado aqui ó eu já tinha adubado já uns três meses passados tô reforçando mas não é pelo Cacau que vocês tem que ver que o Cacau tá tá aqui ó botando o olho novo ele tá desenvolvendo bem pelo Cacau mas o mamão precisa entendeu qual é? aí vocês tão vendo aqui ó como ele tá carregado ó ele tá devezando não tá a primeira carga que botou acabou no meio passado isso aqui de manhã era uma festa de passarinhos de manhã e de tarde era um cantorio só via um voa pra um canto pra outro pra tá se alimentando porque aqui é uma região que só é laranja é pasto só é laranja e pasto que tem aqui é difícil ter uma pontinha de capura igual essa que eu tenho aqui essa reservazinha que eu tenho aqui aí os pássaros de tudo quanto é canto vem pra essa reserva e é preciso de alimentação tem algumas as árvores que eu tenho também ali cheia de fruta olha ali tá cheia de fruta olha lá dá pra vocês observarem essa daqui ó tá cheia de fruta já tá amadurecendo eles comem também mas quando tem um mamão maduro aqui é uma festa aqui vocês tão vendo aqui como é que tá o seu mamão olha ali ó então eu não vendo esse mamão aqui eu não vendo não essa é pra eu comer jogar pra minhas criação também que eu jogo e pra eu ver os bichinhos comerem se alimentar porque hoje não tem mais alimentação nenhuma os pássaros não acham mais o que comer porque hoje tudo é desmatado desmatado então os pássaros ficam à toa aí eu gosto eu gosto de plantar eu como e também eu deixo pra os pássaros aqui ó cana vocês tão vendo aqui ó olha o que é cana aqui no céu olha aí ó aí por dentro dos matos tudo acho que é virado olha pra ficar aqui ó vocês tão vendo aí ó dá um dinheiro que tá de pano olha o pé lá em cima olha aqui ó é esse olha aí ó o pé lá em cima mas olha aí tá tudo aí ó mas isso aqui é o pranto pra dar meu forro por aqui ó isso aqui é o forro tá vendo aí ó olha onde é esse pé de cana olha lá embaixo olha lá dentro do chão aqui ó olha ali ó olha lá dentro do mato aquela enramou pra lá aquela enramou olha lá por dentro do mato olha aqui a cana olha aqui ó olha o outro aqui ó olha o tamanho olha aí olha o tamanho dá uns três metros essa cana aí ó olha lá dentro do mato aquela enramou pra lá isso aqui eu deixo aqui eu planto pra dar criação minhas criação isso aqui é alimento e o elas os porcos mastigam engolem o mel da cana e o bagaço ali é adubo que junto com as fezes eu ajunto tudo boto pra fermentar tudo é adubo e os pássaros aqui eu não sou com eles não eu tenho alegria nunca eu não tenho com eles não mas a alegria eu tenho que eu fico muito bem satisfeito deles vim pra aqui pra essa reserva que eu tenho aqui embaixo e vocês estão vendo essa reserva aí vai aqui aqui é o rio um lugar com rio que chama rio da dona dessa aqui tem umas quase duas hectares de capoeira e aí pra baixo é muito mais grosso daí tinha madeira tinha que fazer talba de motosserra aí pra baixo então essas varinhas já estão tudo perdidas aqui no mato eu rocei daqui pra cima e tô pranteando o cacau e e aí pra baixo eu deixei pra conservar você vai sair e aí agora é satisfeita meus mamão aí plantei aqui toda roça que eu planto aí mamão esse é o formosa e esse é o esse é comum e esse daí é o avaí esse daqui é o avaí entendeu então é uma alegria que eu tenho de de trabalhar porque quando a gente morre a gente não leva nada a gente tá aqui a gente tá aqui passando uma medida então a gente come não tá com a barriga cheia também tem que plantar alimentação pros bichinhos se verem bem alimentados entendeu aí nasceu aqui pega pitanga eu não vou deixar aqui se eu tiver lá em cima tem e aqui nasceu aqui vocês tão vendo aqui eu pego a pitanga isso é uma fruta deliciosa o suco o licor dela é uma delícia viu aí o que acontece eu deixo também aí o que acontece se sobrar alguma fruta pra mim se não sobrar os passarem come eu como os passarem eu come aqui a guarana aqui é uma ótima sombra a guarana é uma das melhores sombras pra cacau quem tiver um pé de guarana dentro da roça de cacau não tire porque ela é uma sombra fresca e bota a fruta pros passarem vocês tão vendo aqui a flor dela aqui vocês tão vendo aqui vai abrir tudo aí bota a fruta os pássaros comem e espalha porque ela roça tudo em tudo quanto é canto nasce o pé de guarana aí você vai tirando aqueles que pra não ensombrar demais e vai deixando o compasso vai deixando pode deixar pro dentro o cacau a guarana não empata de jeito nenhum o cacau é uma sombra muito fresca muito boa entendeu e aí então é isso que eu gosto de fazer olha pra esse pézinho mamão aqui como é aqui ó não é todo mas vocês tão vendo aqui ó pra aquele pra lá aí pra baixo tudo carregadinho tudo então daqui uns dias eu tinha uma fartura de mamão boa aqui tinha muitos caixas de banadinhas que eu não encosto eu deixo aí olha pra que esse pé de mamão ali como que tava aí é tudo carregadinho eu só adubei aqui duas vezes desde quando eu plantei adubei duas vezes esse mamão aí tirei a mandioca como vocês tão vendo a maníba tá aí eu tirei a mandioca desensombrei depois o cacau se ver e agora plantei essa abóbora aqui por dentro vocês tão vendo aí a abóbora agora eu vou eu adubei e agora eu vou passar a estrada aqui na terra que é pra na hora que bater uma chuva aqui não pode entrar mais por dentro que a abóbora quando tomar conta da terra aqui pronto coisa que eu vou dizer a vocês se vocês quiserem que o mamão não cresça muito plante aí depois da cheia dois dias ou três que esse daqui eu plantei no crescente aí eles deu tudo alto mas dentro daqui tem bota aqui vocês tão vendo olha o talo aqui olha o talo olha aqui tudo aqui é talo dentro daqui começou a botar entendeu tem mais ou menos um ano ele botando entendeu esse lado de cá ele não deu bom não mas esse canto aqui deu um bonzinho o mamão já colhi bastante mamão o passarinho comeu muito viu e tá aí então você planta aí depois da cheia dois dias três dias prepara a muda aí depois da cheia e plante também depois da cheia pequenininho começa a botar mas ele aqui começou a botar nessa altura aqui olha o talo aí começou a botar aqui deu uma paradazinha porque faltou adubo aqui no verão quando foi no inverno que eu dei essa adubo nesse cacau aqui ele encheu de mamão essa adubação que eu tô fazendo aqui isso aqui vai segurar essa carga vai segurar essa carga aí no inverno ele vai botar outra carga de novo ele não morre assim não leva dois, três anos botando aí agora vou mostrar a vocês os pés de mamão que eu plantei depois da cheia vocês vão ver desse tamanho aqui cheio de mamão vou mostrar a vocês minha gente dando continuidade ao vídeo que eu tava mostrando a vocês lá embaixo sobre o mamão plantado na condição depois da cheia dois, três dias vou mostrar aqui esse mamão aqui foi plantado depois da cheia dois para três dias depois da cheia vocês tão vendo aqui é mamão formosa olha lá que tamanho tá lá perto do chão olha aqui olha aqui esse daqui é formosa esse daqui já não é formosa esse daqui não é formosa não você vai ver mamão comum ou havaí que ele sempre ele dá redondo esse daqui também não é nem havaí e não é formosa é outra marca de mamão que eu comprei na feira é um mamãozinho até bom ele parece com o comum e parece com o havaí também mas não é não viu aí vocês tão vendo aqui até que se amadurecendo tudo pequeno e a graça é esse daqui esse daqui esse é havaí e esse daqui olha que altura dá 60 centímetros eu dou um metro de sessenta eu tô mais alto que o olho olha o olho tá aqui embaixo eu tô aqui é um metro e sessenta minha altura olha a altura que tá aqui olha como é que tá o mamão dá 60 centímetros o chão então se vocês plantarem depois da cheia dois, três dias depois da cheia só dá tudo pequenininho assim logo pequeno ele começa a botar e ele não tá adubado aqui não só deu um adubo só não plantar assim só pra criação pra os bichos comer eu não vendo então tá aí se vocês gostou do vídeo que eu gravei agora vocês se inscreve dá o like ativa o sino olha o comentário de vocês e compartilha com os amigos aí que eu agradeço um monte isso é muito bom pro canal entendeu muito obrigado tô aqui pra responder o que vocês quiserem muito obrigado até a próxima valeu tchau tchau tchau